Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu vivia em um mundo de porcaria, o secret era cafona para mim Veja só o que aconteceu, hoje só quente com orgulho, eu canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre, pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todo povo amado de Deus Deus abençoe um bom dia hoje, dia primeiro, pastora Jocanete, bom dia Sim, bom dia pastor, bom dia família Pão da Vida, um ano novo, cheio, cheio da graça do Senhor Que essa maravilha que é o nosso Deus tem cuidado de mim e de você Foi noite maravilhosa, madrugada e amanhecemos o dia glorificando a esse Pai maravilhoso Que Deus abençoe grandemente a cada um É nossa festa polícia, glória a Deus Novo dia repleto, repleto, mas primeiramente entregue o seu dia a Ele Entregue e tudo Ele vai fazer e fará Amém, queridos, novo ano Vida nova Vida nova, vida nova para conversarmos, para termos Deus no controle de nossas vidas E nós temos uma mensagem para o seu coração Uma mensagem da parte de Deus E nós queremos trazer essa mensagem com muito amor, com muito carinho Para você, para a sua família, né? Então receba essa mensagem, assim, de uma maneira carinhosa Vê se desliga aí, amor, desligou? Desligou Vê se você recebe essa mensagem, assim, com muito amor no coração, sabe? Porque é a primeira mensagem do ano de 2022 E nós queremos trazer uma mensagem direta do trono de Deus para a sua vida Então vamos ouvir a mensagem desta manhã Essa mensagem vai falar sobre novidade de vida Aleluias Aleluia Todo mundo está pedindo, eu quero um renovo Eu quero novidades, Deus, eu preciso de novidades É novidade, se você aceitou Jesus como seu Salvador Você tem uma vida nova, né? Você já não está debaixo da condenação Porque Jesus já levou o castigo pelo pecado Você morreu para o pecado e agora você vive para Deus Você tem uma nova vida E isso é uma novidade grande na sua vida E uma vida nova em Jesus significa uma vida diferente Você agora pertence a Deus, por isso deve abandonar completamente o passado Esquecer o passado Isso pode até ser difícil, mas Jesus nos ajuda a mudarmos de vida Ao longo dessa nova vida Ele mostra as áreas que precisamos de mudança E nos ajuda a corrigir os erros para vivermos mais de acordo com a vontade dEle E isso é algo tremendo em nossas vidas Vamos ver aqui o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação As coisas antigas já passaram Eis que surgirão coisas novas Quem está em Cristo é nova criatura e vai viver um novo Há um novo sopro, um novo sopro de vida E cada amanhecer é um sopro, né? E quem dá essa vida é Jesus Olha o que está escrito em Romano 6, 3 e 4 Aqui a palavra está dizendo Vocês não sabem que vocês morreram e ressuscitaram com Jesus Cristo para uma nova vida? Essa nova vida que está falando aqui é exatamente a vida que eu vivo A pastora Jossanete vive e você também vive, meu irmão A renúncia ao mundo, né? É uma nova vida com Deus Aleluia E essa nova vida com Deus, ela tem novidades para nós Aleluia Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 2, 20 Foi crucificado com Cristo Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Aleluia Esse amor de Jesus Cristo Eu não vivo mais Mas o nosso Deus vive em nós Então você agora tem nova vida Você agora tem o Senhor Jesus como o Senhor de sua vida Em Romano 6, 5 a 7 Diz-se dessa forma fomos unidos a ele Na semelhança da sua morte Certamente os seremos também na semelhança da sua ressurreição Pois sabemos que o novo, que o velho homem foi crucificado com ele Para que o corpo do pecado seja destruído E não mais sejamos escravos do pecado Pois quem morreu foi justificado do pecado E nós temos que ver aqui 1 João 1, 9 o que diz Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça Aleluia Aleluia O nosso Deus é tremendo, irmãos Ele é fiel Ele promete a vida nova E olha o que diz Colossenses 3, 11 Glória a Deus O nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas Nosso Deus é um Deus que morreu por nós E a palavra vem nos dizer que esse Deus que morreu por nós Ele tem compromisso com a nossa salvação Com aqueles que querem caminhar com ele E eu sei que você que me escuta agora Você que tem acompanhado a oração da manhã Você que é inscrito nesse canal Que segue a Rádio TV Pão da Vida O Ministério Pão da Vida Você que é ovelhinha que Deus nos deu Para orarmos por você e tomarmos conta de você Sabemos que você tem isso dentro de você Essa parte de Deus que é o Espírito Santo Que te mostra os caminhos a serem seguidos Que abre seus olhos para viver a novidade de vida de Jesus Cristo Aleluia Estamos agora numa novidade O que é que é essa novidade? É um novo ano Hoje é o dia primeiro Aleluia Mas você está vivendo a novidade no plano espiritual Também no plano material Porque se no plano espiritual O seu nome está escrito no livro da vida No plano material aqui O plano físico material Nós temos que dar exemplo Que somos crentes Que somos pessoas que temos Deus em nossas vidas Aleluia Que temos a direção desse Deus maravilhoso Tomando conta da mim e da sua vida Nós precisamos disso Não esqueça Do amor de Deus por você, meu irmão Talvez você tenha tido um ano de 2021 um pouco difícil Muitas coisas aconteceram que você não conseguiu resolver as situações Você não foi capaz de direcionar a sua vida no caminho que você queria conduzir Porque a palavra de Deus diz que não é do homem ser digno de dirigir os seus passos Mas a Deus pertence ao seu destino E talvez você esteja pensando Será que vai ser tudo como antigamente? Como no ano passado? Eu vou viver tudo de novo? Não, não diga isso Diga Deus vai me ajudar A viver um ano diferente Ter uma novidade de vida Uma novidade espiritual Uma novidade em todos os aspectos da vida E Deus te dará vitória Nós precisamos disso, irmãos De acreditarmos na novidade de vida do Senhor Jesus para nossas vidas E se eu creio Que o meu Deus me ajudará Nas novidades de vida que eu vou viver Eu vou pedir a Deus o quê? Eu vou pedir a Deus que Deus crie em mim um coração puro Um coração maravilhoso Olha o que diz o Salmo 51, 10, 11, 12 Crie em mim um coração puro, ó Deus E renova dentro de mim um espírito estável Não me expulses da tua presença Nem tires de mim o teu santo espírito Devolve-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com o espírito pronto a obedecer O Salmo de Davi Salmo 51 Salmo 51 pedindo a Deus Crie em mim um espírito reto Senhor Ele estava dizendo Eu quero ser renovado Eu quero estar na tua presença Eu quero ter a tua presença E é isso que nos importa A presença do nosso Deus Vamos orar agora? Vamos fazer uma oração Falando com Deus Senhor nosso Deus e nosso Pai Sim, meu Pai Pai, nós desejamos, Deus Desejamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para seus filhos e filhas Paisinho querido, Deus amado Nós pedimos a tua santa e maravilhosa proteção Pedimos a tua guarda, Deus O teu olhar misericordioso sobre nossas vidas Senhor, nós sabemos que sem ti nada somos nem nada podemos fazer Por isso queremos pedir, meu Deus, a tua direção, o teu olhar Sim, meu Deus Sobre a vida da nossa família nesse ano novo, Deus Sim, Jesus Que o Senhor possa amparar-nos com teu amor, com a tua misericórdia, com a tua bondade Sim, Paisinho querido, abençoa nossas vidas Nos guarda no Deus Nos livra de tudo aquilo que desagrada o teu coração Pai, nós queremos caminhar na tua vontade Fazer aquilo que o Senhor quer que façamos Queremos ser usado, Deus Pelo teu Santo Espírito Para realizar tudo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a fazer Visita, Deus, nesta manhã Todos que estão, Senhor, angustiados, tristes, abatidos Todos que tiveram, Senhor, um final de ano, início de novo ano complicado, Deus Por causa dos problemas que enfrentaram Mas tu és o Deus que salva, tu és o Deus que muda Tu és o Deus que tem misericórdia Por isso eu te peço, meu Pai, que visite cada coração E leve a cada coração o teu bálsamo, o teu refrigério Sim, meu Pai A tua palavra de conforto Em nome de Jesus Porque a tua palavra é bálsamo, Deus A tua palavra é refrigério, Pai E nós agradecemos, meu Deus No nome santo e poderoso Do Senhor Jesus Cristo Amém Amém, povo de Deus Um beijo, um feliz ano novo Um ano cheio de paz, de saúde De força De alegria na alma e no coração É Um domingo Não, domingo não Domingo não, já é segunda Hoje é sábado Hoje é sábado Hoje é sábado A gente está trocando, pastor Hoje é sábado, amor É sim É oração do domingo Hoje é sábado Amanhã é que é o domingo Culto da família Na pão da vida Nós não vamos ter o culto de Santa Ceia amanhã É porque eu estou confundindo Eu estou pensando que é sábado Mas é sexta O culto de Santa Ceia vai ser dia nove Não é amanhã dia dois É dia nove É E amanhã é dia primeiro Que é um sábado Eu achando que Não, amor Dia primeiro é hoje É um sábado Beijo no coração Pouco de Deus Inscreva-se no canal Marque o sininho Bom dia